Olá amigos, tivemos Fluminense 0, Flamengo 0, primeiro jogo da ida da Copa do Brasil. Anderson Daronco apitou e marcou um grande número de faltas. Não foi um jogo violento, mas faltoso, pela estratégia adotada pelo São Paoli. Faltas táticas no meio do campo, não violentas, apenas para não permitir um contra-ataque ou uma jogada mais promissora. O Felipão fazia muito bem isso nos anos 90, mas recentemente o saudoso Marcelo Veiga fez isso com o Bragantino. Enfim, três lances polêmicos que aconteceram. O primeiro, Felipe Melo, que veio por trás e pegou o Gabriel. Gabriel Barbosa, ou Gabigol, ele está de costa para o gol e leva uma pancada. Você pode entender como uma ação temerária que quis disputar a bola e acabou acertando o seu adversário e dar o cartão vermelho. Ou pode entender como jogo brusco grave, excesso de força, poderia machucar o jogador e dar o cartão vermelho. Para mim, que tem com filosofia a proteção do jogo, expulsaria Felipe Melo naquele lance, mas é muito interpretativo. Novamente, Felipe Melo e Gabigol no segundo tempo. Ali, cartão vermelho por impedir uma situação clara e iminente de gol. O jogador está indo em direção ao gol, não corta para o lado, como o Felipe Melo tentou de briar o Daronco. O Nino não alcançaria ele para disputar essa bola. Me assusta um árbitro FIFA como o Naronco ter dado o cartão no amarelo e precisar do VAR para se socorrer. É vermelho na hora e podia dar dois vermelhos, né? Pela pancada, pelo carrinho forte que pegou o Gabigol, já era vermelho. Pela situação clara e iminente de gol, vermelho. Não tem justificativa, havia errado o feio árbitro e corrigido, portanto, a VAR da Iane Muniz. E o último lance é a questão do pisão do Gabigol no ganso. Se você pegar as fotografias que estão rodando na internet, vai achar que foi uma agressão proposital. Mas repare, ele está desequilibrado e vai pôr o pé no chão e o ganso vai disputar a bola e vem com a perna em movimento. Não dava para o Gabigol evitar aquela pernada, aquele pisão. O ganso está com a perna mexendo, não dá para se acertar. Então, isso se chama casualidade, não foi agressão. Até mais!